Eu não sei o que limpar Ah, eu tô numa situação assim, assim, assim Eu não quero saber o que limpar Esse tipo de pergunta chega a todo momento O que você sente? Identifica Vamos supor o seguinte Tô desconfiada do Fernando Não, não vou dar esse tipo de... Já colapsei o Fernando, né? Não vou dar esse tipo de exemplo Não é legal dar esse tipo de exemplo Porque eu não sei se vocês conhecem a história Quando eu tava gravando o holococriação Lá em 2016, 2017 Eu citava exemplos Eu não sei se vocês conhecem a história E toda vez que eu vou dar um exemplo de relacionamento Eu falo Vamos supor que o Fernando ama Elaine Eu não conhecia nenhum Fernando E na verdade o Fernando é hoje meu marido Só que todos os exemplos que eu dava Quando eu falava de relacionamento Eu dava o nome Fernando E quem que me contou isso? Eu não sabia disso Os próprios alunos quando chegam nessa aula Me mandam um print pra saber se eu sabia disso E eu não sabia Tipo, fiquei sabendo pelos alunos Por que que pode acontecer comigo? Porque eu ia dar um exemplo ruim Porque é como se fosse assim Vou falar com Deus, tá? Deus, olha só Eu tô aqui numa aula E eu preciso dar um exemplo ruim Pode desligar meu campo eletromagnético agora, por favor? Ok, então eu vou dar um exemplo ruim Ok, pode ligar meu campo eletromagnético Sentiram uma metáfora? Não existe isso Sempre que eu estiver falando Se eu estiver sentindo Se eu criar sentimentos Se eu criar frequência Eu estou desejando pra mim Quando vocês escrevem aqueles e-mails fatalísticos Você tá dizendo pro universo Ah, entendi Acidente Traição Fracasso Tá bom Já sei Beleza Sim Você não escreve uma carta pro universo dos teus sonhos? Você não escreve a carta do eu do futuro? Então Tudo aquilo que você escreve É tua carta dos sonhos O universo não sabe o que é traição Ele não sabe o que é fracasso Ele não sabe o que é acidente A função dele é dizer sim Que seja feita a tua vontade Ele responde os teus desejos Pela frequência E ele simplesmente vai atrair pra você Aquilo que você escreve Aquilo que você assiste Aquilo que você compartilha Aquilo que você canta Tem um caso muito interessante Um aluno meu me contou Olha só que interessante Lá vai vocês dar significado Gente, eu daria muitos exemplos Eu hoje me controlo nos exemplos Porque tem gente Que ainda tem uma consciência de terceira dimensão Que começa a buscar na memória Não interessa o que você fez Não interessa Para de dar significado A nossa função aqui é de tirar desse lugar Mas eu vou contar o exemplo que eu ia dar Ele falou o seguinte Que a vida inteira dele Quando ele cantava uma música do Amado Batista Que é uma música do pai Que o pai morreu Ele não podia se despedir Sabe essa música do Amado Batista? O pai sofre um acidente É uma música do Amado Batista Enfim O pai que sofre um acidente de caminhão Se não me engano E aí tem uma tal cena Dessa música Que o filho está no hospital E ele morre sem poder se despedir É o do pai Não é da grávida lá Do filho Enfim Toda vez que ele cantava essa música Ele lembrava do pai Uma cena dele no hospital Com o pai doente E o pai morreu exatamente nessas condições E quando o pai estava Sofreu um acidente de carro Ele não conseguiu se despedir do pai Porque o pai Ele via Ali Só que quando eu conto essas histórias Nossa lá vem Meu Deus Eu fui culpado disso Você não é culpado de nada Ele não matou o pai dele É porque a gente conta uma coisa E a pessoa já interpreta a outra Porque tudo vai ser interpretado Pelas memórias que estão ali dentro Então Ele não matou o pai Obviamente Ele criou um sentimento Em algum momento o pai Entrou em ressonância com isso E aquilo aconteceu Ele foi culpado? Não Mas de uma certa forma Você cria a tua realidade Mas pra você criar a tua realidade O outro tem que estar conivente Tem que estar em frequência E tem que haver ainda Autorização do teu eu superior Então olha só Quando aconteceu tudo isso comigo Essa coisa fatalística Que aconteceu na minha vida Esse sofrimento Essa tristeza toda Eu conseguia resistir tudo isso Por quê? Porque meu eu superior Os meus mentores Autorizaram com que eu passasse por aquilo Então tudo que acontece com você Existe autorização espiritual Nada Não existe vítima, gente É nós que nos colocamos Na posição de vítima Por falta de conhecimento Mas não existe Então vamos lá Tudo aquilo que você está cantando Tudo aquilo que você está vendo Tudo aquilo que você está escrevendo Tudo aquilo que você desabafa Você está criando pra tua vida Sei lá Vamos colocar então ali Da traição Que foi uma situação que chegou Ah, eu fui traída E não sei o quê Eu estou me sentindo um horror Eu não sei o que limpar Fecha o olho Pensa na situação Como você se sente Raiva Vingança Ódio Desprezo Me sinto enganada Me sinto rejeitada É isso É fácil É como você se sente Por pior que seja É o pior que seja Que você tem que identificar e trazer Eu senti vingança Eu senti Eu não tenho vergonha de dizer Aliás, eu tenho que dizer Pra você ver como eu sou de verdade Eu senti a vingança Eu queria com que ele perdesse tudo Nossa, eu senti as coisas mais horríveis dentro de mim Que bom que eu senti isso tudo Porque se hoje eu sou quem eu sou É porque eu limpei isso tudo Olha que lindo E se eu tivesse escondido isso de mim mesma Se eu tivesse mentido pra mim Não, tá tudo bem Não tava tudo bem Eu tava com raiva Eu tava com ódio Não era justo Acabou com a minha vida Era isso que eu pensava Destruir os meus sonhos Era assim que eu me sentia Me sentia um lixo Me sentia a pior Tanto que me agredia Me batia De tão miserável que eu era E é isso que você tem que limpar É você ser sincero Você foi roubado Como você se sente Eu senti injustiça Tinha vez Eu brigava com Deus Eu gritava com Deus Eu ficava cinco dias sem voz Eu perdia minha voz inteira Porque eu olhava pro céu Como se ele estivesse no céu, né E eu gritava De ódio E é por isso que eu cheguei onde eu cheguei Eu fui sincera com os meus sentimentos Eu limpei Não ficou nada oculto lá dentro Como você se sente diante disso Eu me sinto uma fracassada Eu fali com a minha empresa Eu sinto que eu não sirvo pra nada Eu sirvo que eu sou uma fracassada Que eu não sirvo nem pra isso É isso que você tem que tirar De dentro de você E ser sincero com você Você não tem que contar pro outro isso É você com você É você na frente do espelho É você com a tua consciência E limpa, limpa, limpa Até o momento Que aquilo não tem mais nenhum significado Quando você tem que perdoar alguém Como é que você sabe que você perdoou? Quando essa pessoa passear pela tua mente Você conseguir desejar o bem pra ela Eu toda vez que eu fazia o perdão Das pessoas que me feriram Todas elas Eu pensava Limpei Yes! Agora eu vou conquistar a vida dos meus sonhos E aí eu ia fazer um teste Fecha o olho, mãe Imagina ela Deseja com que ela tenha riqueza E eu pensava Nem sonhando Eu quero com que ela perca tudo Eu quero com que ela se dane Com que ela pague pelo que ela fez Era isso que eu sentia Após uma hora de oração de perdão Eu limpei? Não Então a Elaine volta pro final da fila E faz tudo de novo E assim foi durante um ano Um ano pra perdoar os meus principais atores Que eu confesso que até no enterro deles Mentalmente eu fui Ainda bem que eles não morreram Ufa, graças a Deus Fez sentido? O que eu quero dizer é isso Até o momento Que eu consegui fechar os meus olhos E eu consegui desejar Com que tivesse saúde Com que fosse amado Com que fosse amada Com que tivesse prosperidade Naquele momento Eu chorei durante um dia inteiro De orgulho de mim E foi naquele momento Que eu entendi Que eu estava pronta Pra realizar os meus sonhos Porque foi quando eu consegui Oferecer para o outro Aquilo que eu queria pra mim E eu consegui fechar os meus olhos